quem são esses caras? não importa sabemos aonde ir, vamos dar o fora daqui então é isso aí pessoal vamos dar continuidade a sério 25º vídeo, 25º episódio, 25ª parte e aí fica ao critério de vocês e eu tô achando que já vai começar embaçado aqui velho Vire! Nossa! Nossa Joel! Esse machado é o machado do Jason velho Deixa eu pegar o diabo aqui Pronto, agora cabe! Será que dá pra ir por aqui? Nossa! Tudo mano, os cara já me viu velho Vem! Vem! Vem se eu for macho, vem! Puta que pariu! Atira nele! Eu vou tomar essa pistola da L velho, na moral Não! Mais! Merda! Será que foi o Headshot? Cara tem mais um aqui, cadê ele? Aqui ó, filho do égua Cara, eu não sei se dá bom, o que que acontece velho? Que você aperta pra bater e o cara não bate? Ótimo! Mas beleza! Como é? Eu vou conseguir trocar aqui, ai mas será? Tá louco! Que porra é aquilo lá? Ô caralho! E agora? Que nem diz o Zigueiro, é muita hora nessa calma Vamos na moral aqui, o nome é do gato Sem pressa Prefiro a garrafa, sabia? Pra chamar atenção Então acho que já limpamos a área, hein mano Compramos Pois e aí corre Caralho, vou começar tudo de novo. Vou colocar uma proteção aqui. Moralzinha sem pressa. Ninguém quer ver eu morrer. Muito menos eu. Vou pegar ele aqui por fora. Será que dá para atirar por aqui? O cara está aqui dentro já. Cara, essa é o diabo. Agora ela ficou boa. A minha é forte, mano. Vamos ver. Aqui a gente pode fazer uma... não, não dá para fazer nada Será que é por aqui? Capaz, né? Tem alguém aqui... Volta! 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 Não vou deixar ela se foder porque eu não compro se ela está abusada Nossa, é rei feio! Sai daí, Eric! Foda-se esses caras! Minha boca suja! Como se eu não falasse palavrão! Acho que já era, hein? Oxe, tem um aqui na moralzinha Aqui, ó! Caralho! Mano, eu sou cego, velho! Agora você está fodido, velho! Agora você vai conhecer o meu diablo! Vem aí, bicho! A arma é forte demais, hein? Acho que já era, hein? Te peguei, imbecil! Vai, caramba! Oxe, vai, meu! Ih, deu ruim Nossa, velho! Merda! Nossa! Boa! O que você quer que eu faça? Anda! Quer? Anda! Não! Preciso que você puxe! Tá! Tá bom, tá pronto? Um, dois, três! Pessoal, na moral, não estou falando que eu estou tenso pra caralho! Vai até a porra do cavalo! Mano, o cara está fodido agora, velho! E eu vou jogar com ele ainda assim? Jesus! Não estou vendo ninguém! Vamos lá! Vamos lá! Não é você que está com o rim furado, sua cadela? Joel? Como estamos? Ruim! Tudo bem! Você pode cuidar da janela? Ok! Nossa, velho! Vamos! Mexa-se! Estou te vendo! Tá! Você fica aqui! Você cai esse imbecil! Mano, será que ele morre, velho? Aqueles que você matou eram meus amigos, desgraçado! A sua vai... Caralho, velho! Juro pra vocês que eu estou confuso agora! Temos que tirar você daqui! Tô bem! Você não está bem, Joel! Agora vamos! Não está bem mesmo, velho! Que sangue que saiu ali já! Rápido! Rápido! Não tem ninguém aqui! Rápido! Rápido! Você está indo bem! Continue assim! Nossa, vem! Vem! Você apoia em mim! Não! É bom! Você consegue andar? Sim! Então ande! Droga! Caralho, velho! Eu estou muito tenso, cara! Vocês não estão ligados! Lá está a saída! Só mais um pouquinho! Vamos! Ei! Ei! Joel! Atrás de você! O quê? Ele! A garota de uma arma! A garota de uma arma! Mexe-se! A merda! A merda! Sua merdinha! Joel! Vamos! Levante! Nebrasse! Isso, vamos! Eu juro que quando tirar você dessa... Você vai cantar pra mim! Vai querendo! Espera aqui! Eu vou abrir a porta! Vamos! Vamos! O que? Que droga! Merda! Vamos! Vai! Pegar o cavalo! Mas ele vai conseguir subir no cavalo? Consegue subir? Vai! Caralho, pessoal! Agora ficou ruim! Eu acho que estamos seguros! Joel? Nossa! Joel! Merda! Joel! Aqui! Acorda! Acorda! Precisa me dizer o que fazer! Vamos! Precisa acordar! Joel! Joel! E aí, pessoal? O Joel morreu? Tão bonitinho o bichinho, velho! Olha! Coitadinho! Tenho vontade de fazer isso com os gatos que tem aqui em casa, velho! Puta que pariu! Não na minha casa, né? Na casa dos vizinhos! Olha que legal, pessoal! Vou jogar com a mina, cara! Aonde você foi? Aí está você! Cadê o bicho? Cadê o bicho? Caralho! Cadê o bicho, velho? Não estou vendo? Olha lá em cima, olha lá! Na moralzinha por aqui, olha! Pô, mano! Mas esse bicho aí é arisco, velho! Qualquer barulhinho ele já sai a milhão, mano! Puta, ele vai me ver, velho! Vai! Preciso fazer menos barulho! Que merda, viu, velho! Que merda! Cara, eu não sabia que eu ia jogar com a menina, sério! Não nem imaginava, velho! Olha o bicho lá! O bicho não! Aquilo é o quê? Aquilo é um veado? Deixa aí nos comentários, pessoal! Que bicho que é aquele? Que animal que é aquele? Que eu não sei! É a reina do Papai Noel? Será? Tá? Então vamos matar a reina do Papai Noel! Será que daqui dá? Ó! Que filho de uma égua, velho! Cadê o caralho desse bicho, velho? Onde? Pô, mas já me viu, mano! Ó lá ele lá! Ah, agora ele tá fodido! Daqui de cima é sucesso pra pegar ele! Daqui de cima é sucesso pra pegar ele! Ah, cara! Mas não morre não essa praga, velho! Que caralho! Que caralho! Tô escutando o barulho dele correr! Isso aqui eu acho que é as pegadas dele, né? Bora. Pois é, eu faço a mesma pergunta. Deve estar por aqui, ó. Cara, mentira que ele pulou isso aí, velho. Olha, já estou até vendo. Agora vai aparecer os instaladores aqui e vai virar desgraça. Mas cadê esse animal do caralho, velho? Ali na frente, né? Vai aparecer uma pedra. Rapaz, o bicho pulou daqui lá embaixo. Não morre, mãe, não. Ah, ótimo. Tá tudo bem. Esse lugar não é tão assustador. Tem gibi pra todo lado. Rapaz, esse bicho é resistente, hein? Olha ele aqui. Como é que eu vou carre... Quem tá aí? Apareça! Oi. Só queremos conversar. Se fizer algum movimento, eu atiro na sua testa. O garotão ali também. O que querem? Meu nome é David. E esse é meu amigo James. Estamos com um grupo maior. Mulheres, crianças. Temos muita fome. Eu também. Mulheres e crianças, todos famintos. Bom, talvez a gente possa trocar algo por essa carne aí. O que precisam? Armas, munição, roupas... Remédio! Vocês têm antibióticos? Temos. No acampamento. Você pode nos seguir? Eu não vou seguir ninguém. O garotão aí pode buscar. Ele volta com o que eu preciso e o viado de vocês. Se alguém mais aparecer... Você atira na minha testa. Isso mesmo. Dois vidros de penicilina e uma seringa. Seja rápido. Vamos. Passe o rifle. Claro. Pra trás. Acho que ele pode demorar. E... Nós podemos nos abrigar do frio? Traga-o conosco. Pronto. Você não deveria andar sozinha por aí. Não gosto de companhia. Entendi. E... Qual o seu nome? Por quê? Olha... Eu sei que não é fácil... Confiar em dois estranhos. Está claro que você se importa com quem está machucado. Tenho certeza que vai ficar tudo bem. Eu sei. Você tinha outra arma? Desculpe. Desculpe. Ok, eu. Gostaria do meu rifle agora. Você tem a sua pistola. Espero que saiba usar essa coisa. Já andei praticando. Não importa como. Não vamos deixá-los entrar. Espero que não encontrem ele. Cuide as janelas. Tá. Beleza. O que ele falou de Henry, né? E aí E aí E aí E aí O bicho é bruto na fraquinha. Você não estava brincando. Você é melhor com isso do que eu. Me ajude aqui com isso. Vamos, vamos! Pessoal, eu fiz um cortezinho aqui. Tinha que dar um pause aí. Mas vamos dar continuidade aí. Puta é, rei, fudeu. Nossa. Vamos lá. Amado com um barulho! Há! Mas será possível? Vamos fazer outro corte aqui pessoal, porque aqui em casa está triste de gravar Isso ai, vamos lá Bom pessoal, eu vou fazer um corte por aqui Se gostou do vídeo não esquece, dá um like, se você não é inscrito ainda quiser se inscrever no canal e fica à vontade Beleza pessoal, fiquem todos com Deus e falou! Tchau 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 Tchau